Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Na aula de hoje vamos começar a resolução deste exercício que fala sobre ácidos. Bom, o gás HCl ele dissolve-se em água formando uma solução condutora de eletricidade. Entretanto, quando o gás é dissolvido em um solvente apolar, como o hexano, a solução resultante não conduz a eletricidade. Essa observação conduz à seguinte conclusão. O HCl ele é um composto covalente, seja sob a forma gasosa ou dissolvida. O HCl tem ligação covalente apolar no estado gasoso, mas tem ligação covalente polar em solução aquosa. O HCl não se ioniza em água, mas faz em hexano. O HCl é covalente, mas se ioniza em água. O HCl encontra-se permanentemente ionizado, mas isso só é aparente em água quando os íons estão hidratados. Bom, vamos lá pessoal. Primeira coisa, o HCl, quando ele está no estado gasoso e para o ácido clorhídrico, para o clorhídrico de hidrogênio, né, ser gasoso, é o comum para ele, porque ele possui um ponto de opulição que é de menos 85 graus Celsius. Então, o ácido clorhídrico, né, o HCl, ele vai estar no estado gasoso, a temperatura ambiente. Só que ele não conduz corrente elétrica quando ele está no estado gasoso, tá? Então, quando está só HCl ali puro, ele não conduz corrente. E com relação à ligação química que a gente tem, o hidrogênio ligado a um composto que é um ametal, no caso o cloro, ele faz a ligação chamada de ligação covalente. Então, a ligação que a gente tem nessa molécula é sim ligação covalente, tá? Os ácidos, eles fazem ligações químicas covalentes. E essa é uma ligação covalente polar. Por que polar? Porque o cloro é mais eletronegativo do que o hidrogênio, então ele atrai os elétrons dessa ligação mais perto dele e fica um pouco mais distante do hidrogênio, que fica com uma carga parcial positiva. Então, é criado um polo negativo aqui na região onde está o cloro e o polo positivo nessa região onde está o hidrogênio, tá bom? Então, é uma ligação covalente, porque temos aqui hidrogênio ligado a metal e ela é polar porque existe um elemento mais eletronegativo do que o outro. Bom, agora, quando o HCl, ele está em meio aquoso, o que que acontece? Existe uma reação química entre a água e o ácido e o HCl, o ácido clorídrico, né? O cloro, ele vai conseguir captar esses dois elétrons só. De uma ligação química aqui, o cloro vai puxar os dois elétrons para ele, formando no produto o cloreto, que é o cloro com mais um elétron. Aí ele fica com uma carga menos um, tá? Lembrando que na química, quando se ganha elétron, a carga fica negativa. E ele ganhou esse um elétron de quem? Do hidrogênio. Então, esse hidrogênio que está aqui, ó, ele sai dessa molécula e ele vai para a molécula de água na forma de H+, ele vai positivo, transformando a água no íon hidrônio, né? Que é esse íon aqui, ó, uma carga H3O+, né? Mais o cloreto. Então, a gente tem o H3O+, esse é o íon hidrônio. Olha só o que que acontece, pessoal. O hidrogênio, ele foi para a molécula de água e aqui a gente tem uma reação que a gente vai chamar aqui, ó, de ionização. Por que que é ionização? É a formação de íons. Foi formado o íon positivo aqui, que nós chamamos de cátion, e foi formado também o íon negativo, que nós chamamos de ânion. Esses íons, quando formados, eles podem conduzir corrente elétrica. Então, o ácido clorídrico, em meio aquoso, ó, temos um ácido reagindo com a água, formando aqui um cátion, né? Que é o íon hidrônio, hidrônio, mais o cloreto. Em meio aquoso, o ácido, ele ioniza, forma íons, cátions e ânions, que podem conduzir corrente elétrica, tá? Essa seria a explicação que a gente está precisando aqui da nossa questão. Então, a gente já sabe que ele é um composto que faz ligação covalente polar. A água também é polar, é uma molécula polar com carga parcial negativa aqui perto do oxigênio e positiva nos hidrogênios, né? E polar dissolve a substância polar, né? Eles conseguem reagir facilmente, tá bom? Vamos voltar nas questões e agora eu vou falar o erro das alternativas e os acertos, tá? O HCl é um composto covalente, tá certo? Seja sobre a forma gasosa ou dissolvida. Olha só, quando ele é dissolvido, o que vai acontecer com esse composto? Ele vai formar ali íons, tá? Então, embora ele seja, sim, um composto que a gente vai falar... Não, peraí. Antes, tem uma coisa. Ele poderia ter, para ficar mais correta essa pergunta, ele poderia ter falado assim, ó, essa afirmação. O HCl é um composto que faz ligação covalente ou um composto molecular, tá? Porque quando você fala só composto covalente, a gente estaria falando daqueles compostos que não possuem fórmula fixa, né? Tipo carbono grafite, diamante, que tem N átomos de carbonos ali, por exemplo. Então, do jeito que falou, o HCl é um composto covalente, ele é um composto que faz ligação covalente. Ou é um composto molecular que faz ligação covalente, tá? Mas ele não chega a ser um composto covalente, tá? Seja sobre a forma gasosa ou dissolvida. Então, eu vou marcar falso pelo composto covalente aqui. Se ele falasse um carbono grafite da vida, aí essa afirmação estaria totalmente correta, tá? A letra B, ela fala que o HCl tem ligação covalente. Ó, aqui tá ok. A polar, aqui tá errado. A ligação covalente é polar. Ele tem um polo negativo no cloro e um polo positivo no hidrogênio. Aí ele fala no estado gasoso, mas tem ligação covalente com a solução aquosa. Não é isso, tá? O HCl não sioniza. Ele sioniza sim, tá? Ele fala que não sioniza em água. Tá errado. Ele sioniza em água sim. Mas o fazem em hexano. O hexano é um composto apolar. E assim, ele não vai se unizar no composto apolar. Isso acontece em meio a poso. O gás HCl é covalente, tá? Ele possui ligação covalente, tá? Aqui, pelo menos, ele não chamou ele de um composto covalente, tá? Ele é um composto molecular, é covalente, pois faz ligação covalente, tá? Mas se uniza em água. É verdade, tá? Então, a letra D tá correta. Ele é um composto covalente e se uniza em água, tá? Aí, a gente tem aqui a letra E. O HCl encontra-se permanentemente ionizado. Não. Ele não tá sempre ionizado. Ele só tá ionizado em meio a poso. Mas isso só é aparente em água, quando os íons estão hidratados. É falso. Antes, ele não tava ionizado. Ele tava na forma do composto molecular, tá? Ele tem ali a ligação química dele, mas ele não tem carga negativa ou positiva. Ele tem carga parcial. A carga real, ela só vai acontecer em meio a poso, pra ele formar os íons. Então, é falso falar que ele já estava ionizado, só que a gente só consegue ver em meio a poso. Não é isso. Tá bom? Então, a letra D é a alternativa correta pra essa questão. Nós terminamos aqui a resolução deste exercício. Vai ser o primeiro de uma playlist falando sobre classificações, nomenclatura, tá? De aços e de bases. Eu espero que você tenha gostado da videoaula. A gente vai se encontrar numa próxima, resumindo a outras questões. Se você gostou do vídeo e quiser compartilhar esta aula em suas redes sociais, para quem sabe estar ajudando seus amigos, faça isso. Pois, além de ajudar seus amigos, você também poderá estar ajudando aqui no crescimento do canal. Se você gostou do vídeo e precisar de aulas particulares de química, você pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp do Estuda Mais, que está na descrição do vídeo. Caso você queira participar dos nossos cursos preparatórios para ENEM, vestibulares e também concursos militares, o link deles fica na descrição. Se você gostou do vídeo, se você gostou do vídeo, se você gostou do vídeo.